Paula Farias, a senhorita mesmo que eu estou falando, foi fazer uma matéria de gastronomia aí no Conde. Agora conta pra gente que delícias são essas? Eu quero saber tudo, traz um pouquinho pra mim, me deu vontade, vai! Além de encantar os turistas com as belezas naturais, o litoral sul da Paraíba também te deixa com água na boca. Isaías, conta pra gente um pouco desse espaço que é bem amplo e acolhedor. A nossa casa de Itaipa, ela está localizada aqui no sítio Tambaba, em Conde, Paraíba, próximo à PB008. Eu convido desde já todos a virem prestigiar o nosso trabalho, a nossa casa de Itaipa, que é no litoral sul da Paraíba. A gente encontra muito esse espaço, essa Itaipa, essa cultura no sertão da Paraíba. Mas eu consegui trazer isso, onde as pessoas chegam em nossa casa e conseguem vivenciar, muitas vezes, o que a Paraíba é realmente. A casa de Itaipa, a cultura, a lapinha, o São João. Quem vem pra nossa casa tem a opção de comer, claro, mas também de deitar numa redinha, debaixo de um pé de manga, debaixo de um pé de caju, no nosso redário. E antes disso, se quiser tomar também aquela ducha, aquele banho de chuveiro, de bica, como a gente chama aqui, também tem essa oportunidade. E depois de conhecer as belezas aqui do restaurante, eu vou agora aprender duas receitas que são as mais pedidas por aqui. E quem vai me ensinar vai ser a chefe Gisele. Gisele, o que você preparou pra gente? O rubacão paraibano e a moqueca de camarão. Agora me conta o que precisa, quais são os ingredientes que você vai usar hoje? Pra o rubacão a gente usa, eu refogo com tomate, cebola e pimentão. E vai o feijão verde, o arroz branco, o queijo coalho e carne de sol. E a moqueca? A moqueca vai tomate, cebola, pimentão, vargem, cenoura e batatinha. E a pimenta de cheiro. Então a gente agora vai colocar a mão na massa, né Gisele? E aprender como vai ser esses dois pratos, confere aí. E a primeira receita que a gente vai ensinar pra você é rubacão paraibano e agora ela vai colocar a manteiga, não é isso Gisele? Isso. E depois disso, cebola? Tô aqui chutando. Cebola, tomate e o pimentão. Pode colocar tudo junto. Deixa um tempinho pra refogar, não é isso? Dá uma refogada pra ela murchar um pouquinho, depois que ela murchar aí coloca o feijão verde. Mais ou menos quantos minutos passa refogando? Tem uma mensuração assim de tempo? Não, tem que esperar ela murchar. A verdura dá uma murchadinha nela, aí coloca o feijão, depois a carne de sol, depois o arroz. É um prato simples, quem não se arrisca muito na cozinha vai conseguir fazer? Consegue. É bem simplesinho, bem fácil. E não usa muita coisa diferente. Todo mundo tem em casa. Sabia que nosso cinegraficha, ele é o que mais come rubacão na vida? Ó, ele tá aqui ó, com água na boca. Ele tá até indo, tá? Porque ele não vê a hora de provar. Coisa boa. Daqui a pouco sai. E agora a Gisele vai adicionar a poção de feijão. Eu tô vendo que é bem simples mesmo. Tá tudo pré-pronto, né? Só adicionando. Só adicionando. Aí deixa eu dar mais uma refogada aqui no feijão. Vai pegar um pouquinho do gosto da manteiga. E daqui a pouco ela vai seguir inserindo os outros ingredientes. E a gente tá aqui ó, de olho. Porque ó, se tivesse cheiro a TV, minha gente, vocês iam ver o quanto eu tô passando bem aqui. Mas, daqui a pouco eu vou falar o que eu gostei, eu gostei. Que óbvio que eu vou gostar ou não, tá? Depois da poção de feijão verde, agora é a hora de adicionar a carne de sol. Tá, dá aquele gostinho, né? Isso. E ela já tá frita. Não precisa fritar muito. E deixa eu dar mais uma refogadinha. Que delícia, minha gente. Eu tô passando muito bem, ó, por mais pautas como essa. Porque, ó, o cheiro aqui tá demais. Demais. E pra finalizar, agora ela vai adicionar a poção de arroz. Não é isso, Gisele? O arroz e o queijo coalho. E depois disso, o creme de leite? Isso, uma caixinha de creme de leite. Essa poção aqui é pra duas pessoas. Depois de adicionar todos os ingredientes, quanto tempo agora a gente pode esperar pra deixar o prato? Pra ele ficar pronto dez minutinhos aqui no fogo fervendo. Pra apurar mais, né? O sabor. Pra apurar. O sabor de todos os ingredientes juntos. Depois de dez minutos, como ela havia indicado, agora tá bem pronto o nosso rubacão paraibano. Isso. Tá pronto já e já pra servir. Agora é a vez da gente aprender o passo a passo da moqueca de camarão. Gisele, agora vai adicionar o azeite. Isso. Coloca o azeite. Aí adiciona a cebola, o tomate, o pimentão, a vagem. Já pré-cozida a vagem, a cenoura e a batatinha. Já vai pré-cozida. Quanto tempo, Gisele? Uns cinco minutinhos. A cenoura e a batatinha. Junto com a vagem. Junto com a vagem. Já pra acelerar esse passo a passo, né? E agora o leite de coco. Leite de coco. É um vidrinho de leite de coco? A metade. A metade do leite de coco, né? Coloral. O sal. E o tempero. Tempero seco. Você mistura o ar cominho com pimenta? Como é? Não, é só o cominho. A pimenta a gente bota de cheiro. Quanto tempo, mais ou menos, vai deixar aqui no fogo? Eu primeiro deixo ela dar uma cozinhada, a verdura, pra depois colocar o camarão. Porque o camarão, ele cozinha rápido. Aí eu só coloco quando já tá fervendo e a verdura já dá uma murchada. Após adicionar todos os ingredientes, agora é a vez do camarão pra finalizar essa receita. Isso. A gente usa 200 gramas de camarão pra duas pessoas. Aí depois de adicionar o camarão, quanto tempo pra ele finalizar? 15 minutinhos. Deixar ferver 15 minutinhos e tá pronto. Aí no final a gente coloca coentro e serve. Pra dar aquele gostinho. Eu amo coentro. Isso, e o cheirinho. Aí no final já tá pronto, a gente coloca o coentro. Picadinho. Pra dar aquele gostinho. Eu amo coentro, então. Aí agora é só servir. Tá pronto. Eu já estou aqui na mesa, prontíssima pra saborear os pratos que a gente acabou de aprender. E quem tá comigo é Denis? É, vocês pensavam que eu ia perder? Ó, tá chegando aqui agora o rubacão e a moqueca, né Paula? A gente tá super ansioso, né? Pra provar tudo isso. Nossa, olha isso, gente. Agora, Gisele, tudo pronto. A melhor parte, né? Eu vou degustar. Pra degustar e voltar na próxima. Ah, Gisele, não convida duas vezes que a gente volta. E o pessoal de casa, venham conhecer porque o restaurante, além de lindo, oferece uma culinária, uma gastronomia impecável. Fiquem à vontade pra conhecer o nosso restaurante. Agora eu vou agora degustar, minha gente. Agora é minha vez de aproveitar tudo isso. Vamos lá. Perfeito. Eu sou uma pessoa que aprecia um bom tempero. E aqui, ó, o que não falta é tempero bom e também o rubacão. Eu achei bem cremoso o queijo e o creme de leite, né? Isso. A gente procura usar os melhores ingredientes. A carne, tem que ser uma carne boa. Agora eu vou provar a moqueca, porque eu também tô super ansiosa pela moqueca. E vamos lá. Está perfeito, gente. Sério. É, né? Os dias de glória estão vindo. Gravei bastante. Tava precisando degustar um pouco dessa culinária impecável daqui. E a gente convida mais uma vez vocês a conhecerem aqui o restaurante Taipa, né? Isso. Casa de Taipa, Tambaba. Olha, eu aproveitei bastante e vi a gastronomia lá do Conde. Inclusive, tô querendo mais pautas como essa, porque aquele rubacão paraibano tava sensacional. Tchau.